Hoje é domingo, dia 19, estamos aqui em Passau novamente, visitando o castelo de Oberhaus. É um castelo que fica num monte, bem ao lado do Danúbio. Isso é uma igreja da cidade de Passau, que é o titular do Cabildela de Oberhaus. É um castelo, que é um castelo, que é um castelo. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Eu vou ficar com a cama. Eu vou ficar com a cama. Eu vou ficar com a cama. Sexta, Sianna. Um pequeno. Sexta, Sianna. Sexta, Sianna. Amém. Música Esta é Simba. Está do lado alemão. Música Atravessando a ponte sobre o rio In, chega-se em Braunau. Aqui é o lado. Música 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 . . . O que é isso? É a segunda-feira, dia 20 de abril, estamos em Burghausen, caminho para Munique, o castelo de Burghausen. É a segunda-feira, dia 20 de abril, estamos em Burghausen. É a segunda-feira, dia 20 de abril, estamos em Burghausen. É a segunda-feira. É a segunda-feira, dia 20 de abril, estamos em Burghausen. É a segunda-feira, dia 20 de abril, estamos em Burghausen. É a segunda-feira, dia 20 de abril, estamos em Burghausen. O que está na mão de Burghausen,ıyoruz em Burghausen. Amém. 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 Estamos aqui na Louvenbrau. Frente a fábrica da Louvenbrau. Muito bonito. Restaurante. Paraná. Aliás. phảiãn bát. Vamos lá. Esse é o restaurante da Louvain Brau. Aqui temos a tacha que era um monte de barracão velho que era a fábrica da Louvain Brau. Hoje ainda é, mas é tudo modernizado. Vamos lá. 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 Vamos lá.